Música All I do, I do again Cause with you there is no pain What are you waiting for? We're stronger than before More, more, more Life is forevermore And we're reborn Música Let's go to the camera Let's go to the camera Because if everything falls out Yes, it's okay Let's go to the camera And then Look at the camera This is the best This is the best What are you doing? What are you doing? What are you doing? What are you doing? Filho, this is the last time of my dad Dois and a half And he already knows The intro to my channel Let's go to the camera Let's go to the camera Alright, let's go to the camera 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 To the camera Let's go to the camera Sozinho Sozinho, vai Let's go to the camera What's that? What's this? What's that? I don't understand this sequence You're a crazy This is not done for the camera I insist on using the camera Você ligou o micro-ondas, meu? O papai não olhou por um segundo e você ligou o micro? Bom? Olha lá, começou a sequência maluca Micro-ondas Fechou Ligou Pegou E faz o que com ela agora? E vazou Temos uma tradição nesse canal que é a seguinte, né filhote? Quem vê o dente do Gael nesse vídeo aqui, não deixa o like no vídeo São quantos anos de azar, cara Cadê o seu risão? O que, o que, o que? O que você tá olhando aí? Ah, meu Deus, vai, vai, sozinho, sozinho Uau Campeão Oi Tá bem molhado aí, né? Sabe o que aconteceu aqui? Eu acho que essa folha aqui fez xixi e molhou tudo Fez xixi aí e molhou tudo Pega aqui pro papai essa câmera, ajuda o papai Isso Tem que trazer ele pra fazer parte Né, meu anjo? Ajudando o papai, né? Cuidado com essa câmera, ó Vai muito cuidado agora, hein? Tá bom? Vai Isso É melhor o papai ficar com essa e você segura essa aqui que é de action, né? Pode cair no chão, pode fazer tudo Aqui, ó, pronto, isso Você segura a galera e eu seguro essa aqui Vamos lá com a mamãe? A câmera Ele que tá filmando, que tá filmando tudo Pode A câmera, amor, obrigado O que você quer que eu faça com a câmera? Não, eu tava só dando uma função pra ele, agora deixa eu guardar agora Pra ele fazer parte do vlog, entendeu? Tem que dar as funções pra ele pra ele se sentir enturmado Fala aí, Alê Não é? Tem que enturmar, cara Pode excluir ele das atividades Se eu tô com uma câmera, eu dou uma pra ele também Se eu tô com um notebook, eu dou outro pra ele também Se eu tô com um carro, eu dou outro pra ele também Brincadeira Que cor que é esse livro aqui? Esse é green Amarelo, green Amarelo, green? Não Amarelo não é green, é yellow É, gente Estamos aqui, né? Depois de Da El Aí não Gosto pelo copo? Como vocês estão vendo aí no título, né? A gente passou por um sufoco aí alguns dias atrás Faz o que? Uma semana, mais ou menos? Faz uma semana Eu tava até olhando, eu peguei o celular aqui no começo pra olhar O dia do susto, né? Uma semana E a gente tá tentando se recuperar Né, filho? Fala pro pessoal aí o que você fez O que você fez? Que saiu em todos os portais possíveis Conta pro pessoal o que você falou Perfil de fofoca Tudo, 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 tudo Foi noticiado A Azul, ela comentou no Instagram dela E eu falei assim Poxa, eu acho que eu tinha que falar disso no Daily Vlog também Mas eu não tava preparado no dia Eu não consegui comer Tive refluxo, umas paradas assim Que eu passei o dia realmente muito mal Pensando no meu filho ali engasgando E saindo sangue E aí de repente sai aquela barata da garganta dele E a gente viu que ele tinha enrolido uma barata É, peraí, vamos falar do começo, né? Porque as pessoas não vão entender Quem acompanha aqui o Daily Foi chocante Por isso que não teve vídeo Mas hoje a gente tá preparado pra falar sobre Fala, meu amor Eu ainda não tô Mas eu acho necessário comunicar sobre Porque é uma parada que acontece todo dia Os relatos que a Azul recebeu São chocantes de chorar Pessoas que perderam pessoas pra engasgo Foi uma parada que me afetou E que eu falei Mano, se acontecesse comigo Eu acho que a gente como um todo não ia se perdoar Então, fala, meu amor É porque assim Vamos do começo, né? Quem acompanha aqui o Daily Provavelmente já viu em alguns vídeos O Gael brincando com uma baratinha Que ele tinha de plástico A baiata, né? A baiata E aí ele criou um amor Um apego por essa barata Só que assim Desde que o Nick nasceu, né? A gente sabe que é um momento de adaptação Pra todo mundo É um momento de adaptação Pra todo mundo aqui em casa, né? É paia Não, no cabecinho é dele não, filho É uma adaptação pra todo mundo, né? E principalmente pro Gael Que é o caçula Era o caçula Ele tá da dentro da casa Então, pra ele é um pouco mais difícil De entender tudo o que tá acontecendo De processar E aí ele... Tava um dia brincando Tava com a minha mãe na cozinha E isso que tava com supervisão, né? Que ele sempre foi de brincar com as coisas Sempre teve um monte de... De... Brinquedinho pequenininho Miniaturas e tudo mais E ele nunca foi de colocar nada na boca, assim Só que ele tá passando agora Por um salto de desenvolvimento da idade dele E aí misturou com a chegada do irmão E tudo mais Então, ele deu uma regredida, assim, na idade, né? Retrocedeu um pouco E aí agora ele tá com tudo na boca Tá o tempo inteiro querendo chamar atenção Fazendo coisas que não pode fazer Mãe E aí a minha mãe tava com ele na cozinha Minha mãe, ela nunca almoça, tipo, sentada, assim, na mesa Ela gosta sempre de almoçar Ela sempre com a brincadeira e almoça e tudo mais Mas esse dia ela tava sentada e ele do lado dela no cadeirão brincando E aí eu tava lá em cima A gente tinha acabado de tomar um cafezão, né? A gente tinha comido tarde Aí tava todo mundo mamar pra mim Que lá em cima e eu comecei a ouvir minha mãe Dando uns gritos, assim, tipo, na cozinha Mas eram uns gritos de preocupação, assim, com o Gael E eu já saí voando, a gente desceu a escada correndo E chegando lá, minha mãe tava fazendo a manobra de engasgo no Gael Que é super importante, inclusive, né? Que todo mundo saiba fazer essa manobra Ligou meu computador É bom que você já adiantou o que eu ia fazer Mas agora não aperta de novo o botão, vem cá Aí eu falei, não aperta, ele vai apertar, né? Aí eu falei, nada Ó, filho, que cor que é esse copo que você tá segurando? Que cor que é esse copo? Vermelho Hã? Vermelho e green E ele continua, fez a manobra do... E aí ela fez a manobra de engasgo E é uma coisa que eu acho que, tipo, tinha que ser fundamental pra todo mundo saber fazer, né? Porque isso salvava vidas E só que não foi o caso do Gael de ter ajudado essa manobra Porque como ele tinha essa baratinha de plástico Que a gente não viu que ele tinha colocado na boca Minha mãe, ela viu que ele tinha engasgado com algo Mas não sabia o que era Porque ele tava... Ela achou que era comida, pão, né? É, ele enfiou essa barata E a gente não sabia até então que era uma barata A gente só viu que ele tava engasgando E ele conseguia respirar porque ele fazia assim Só que tinha algo preso incomodando ele Aí numa dessas que a gente tava fazendo a manobra dele de ponta cabeça, assim, né? Ele começou a tossir como se quisesse esse perigo que ele tinha engasgado Só que começou a sair sangue E a gente ficou muito preocupada nessa hora Porque a gente falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Essa é a hora que eu entrei na cozinha É, a hora que assusta a gente, né? Porque ninguém espera que... E sangue saindo da garganta dele E eu, meu Deus... E aí numa dessas a gente viu que, né? Não tava adiantando mais fazer a pressão ali da manobra E minha mãe, por um instinto dela Acabou fazendo algo que não é muito indicado, né? Porque... Que eu te apego! Não é muito indicado porque nessa você pode acabar... Empurrar a comida pra dentro, né? É, comida não O que tiver engasgado você pode empurrar pra via oral, né? E piorar ainda a situação Mas, no caso, deu certo, graças a Deus E foi o que salvou o véu ali Ela fez um anzol, assim, né? Tipo, puxou o corpo pela bochecha, assim, por trás E conseguiu puxar a barata E aí era a barata que a gente tinha aqui, né? E aí, viu? Voltou, assim, ficou melhorzinho e tal Ele tava todo sujo Aí convidei ele pra tomar um banho comigo Assumiu, assumiu dele, né? Aliás, eu estava só com três dias de pós-parto Ou seja, ainda tava meio, né? Me recuperando Vem pra cá, amorzão E aí, ó Quer mais bimibu aqui de números? Senta aqui Eu desci a escada voando Tipo, eu nem podia fazer muito esforço Eu desci a escada correndo com o Nick no colo Na hora que eu vi aquela cena Me passou esse pequeno aqui Eu nem lembro como é que eu passei Eu só falei assim Pega o Nick! E, tipo, eu passei o Nick no colo do Cris E, nossa, foi um susto, assim, tremendo pra gente, né? Mas também serviu como um aprendizado, assim Porque a gente acha que a gente pode confiar na criança, né? Pensando assim Ah, ele nunca coloca nada na boca Ele sabe, ele é bonzinho, não sei o que Uma cara da loucura, hein? Mas não tem como prever, né? Criança é assim E a gente resolveu até vir falar isso aqui pra vocês também no YouTube, né? A gente já tinha falado no Instagram Eu tinha falado lá e tudo mais Mas a gente quer deixar isso como um aviso pra quem tem filhos Quem tem irmãos Quem tem crianças pequenas em casa, né? Pra que prestem atenção em relação a isso Prestem atenção em relação à idade dos brinquedos Que você tá dando pro seu filho, pra sua filha Porque por isso que existe Idades determinadas por brinquedos, né? Tipo, o tamanho de peça, enfim A gente tirou tudo que era de brinquedinho pequenininho Que ele tinha guardado Tudo agora a gente tem que ficar de olho em tampa e não sei o que O tempo inteiro, né? Com um olho aqui, outro ali E olho em tudo que é lugar Mas, graças a Deus, foi um susto só e passou Mas a gente fica ainda meio abalado, assim, né? Qualquer coisinha a gente já... Pra mim foi chocante Acho que a Azul, ela arrematou no peito a situação E lidou com tudo Eu, minha sogra, a gente desabou O Gael, ele... Né? Ele o quê? Ele significa tudo pra gente Ligou Ligou, é O papai tava falando com a galera Fala aqui com o pessoal, assim, ó Oi, galera Tá tudo bem? Tá tudo bem, né? Um beijo no coração de vocês O Gael tá aqui, tamo bem Tamo já, depois de uma semana do susto Falando dele tranquilamente E eu acho que servindo de lição aí pra muita gente Que tem um pequeno em casa e... E o quê? E é isso, né? E é isso Muita força aí também pra quem é... Não, voltou todo o episódio aqui Pra quem já conseguiu uma situação dessa Nunca tenha passado Que não passe Não, 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 filho Não aperta aí Não aperta o botão que desliga tudo, meu anjo Não pode apertar Eu tô... Um olho no vlog e o outro no Gael Então, meu olho tá indo cada vez mais pro lado, assim, ó Pra administrar toda a situação Beijo No coração de vocês Mas já sumiu, já Beijo no coração Deixa o like Se inscrevam no canal Ativem o sininho Ele vai finalizar Porque é Vivo Novo O quê, senhorita? Todo santo dia Falou tchau e... Uau Toca aí, cara Toca aí Você aprendeu a fazer o final dos vídeos Uau O final e o começo, mamãe Que ele fez o começo certinho também, é